O ano de 2024 começou com o alerta de covid-19 na capital do Piauí, Teresina. O painel epidemiológico da última semana de 2023 revelou um aumento de 27% para 35% na positividade de testes RT-PCR e um aumento de 37% para 46% em testes rápidos. Nesse período, um óbito foi registrado. Com o crescimento de casos, a demanda pela vacinação vem aumentando em todo o Piauí. Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado deve receber neste mês de janeiro mais de 40 mil doses, que serão distribuídas para todos os municípios. Só em Teresina, no mês de dezembro, o número saltou de 2 mil doses para 30 mil doses entregues, um aumento de 1.500%. Quando chegou agora no início de dezembro, houve o aumento do número de casos de covid-19 e a procura pela população em geral aumentou. Consequentemente, os municípios começaram a solicitar. Tanto que o município de Teresina, que praticamente a gente distribuía pouco, mais de 2 mil, recebeu quase 30 mil em duas semanas. Em Teresina, o uso de máscaras continua obrigatório em serviços de saúde. O Ciesvis do município, Centro de Informações em Vigilância em Saúde, faz o alerta. Pessoas que estão com sintomas gripais, essas são as que devem mesmo usar a máscara. E as pessoas que procuram serviços sem sintomas gripais também devem usar a máscara. E pessoas que têm algum grau de imunossupressão, quer dizer, aquelas que têm uma imunidade já um pouco debilitada, elas devem usar máscaras tanto em ambientes fechados como em ambientes mais abertos também. Ainda em relação à vacinação no Piauí, o Estado começou a implementar o novo calendário nacional, com a disponibilização do imunizante anualmente para crianças e grupos prioritários. Eles introduziram a vacina Covid na rotina, vai ser na rotina no contexto geral, frisando para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que foi introduzida a Pfizer Baby, que são com 3 doses e a partir de 6 meses, 6, 7 e 9 meses, que são 3 doses. Em relação à bivalente, que era para a população em geral, agora é específico para os grupos prioritários, ou seja, aqueles grupos mais vulneráveis a ter uma complicação com a Covid. E esses grupos são a partir de 12 anos. Entre os grupos prioritários estão idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade, maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua.